Fala galera, aqui é a Asna Aria e como eu sei que vocês gostam de jogos baratos lá no fundo da Pindaíba Hoje eu separei então para vocês aqui uma lista marota com 25 jogos baratos na Steam Que vocês podem comprar nesse exato momento Bom, para esse vídeo eu separei 25 jogos, eu vou colocar o trailer da maioria dos games E também vou deixar tudo aí na descrição E é claro que também teremos a lista no meu site Então bora lá sem mais delongas Para hoje aqui eu separei 25 jogos baratos de PC nesse domingão Onde o grande destaque é o Resident Evil 4 na versão original de 2005 Aquela da nostalgia que sai por apenas R$ 9,99 com 75% de desconto até o dia 20 de junho na Steam rapaziada E não, infelizmente não é a versão remake que está com esse valor Inclusive a versão remake nem recebeu promoção ainda na Steam Mas a versão clássica de 2005 sai por R$ 9,99 até o dia 20 de junho Resident Evil 5 também não foge da lista rapaziada Já que o game está saindo aí por R$ 16,72 aqui na Steam 75% de desconto também até o dia 20 de junho Enquanto temos também o excelente preço de R$ 11,99 para o game de RPG mundo aberto Dragon's Dogma Dark Horizon na Steam É um game bem bacana que ultrapassa aí facilmente a marca de 2.500 jogadores simultâneos por dia Vale muito a pena a Dragon's Dogma por apenas R$ 12 aqui na loja da Steam com 80% de desconto 84% de desconto na verdade né O clássico jogo de ação tiro porrada e muito zumbi Dead Rising está saindo agora na Steam também por R$ 12,00 rapaziada 70% de desconto Enquanto o Dead Rising 4 lançado aqui na loja em 2017 sai pelo preço de R$ 17,00 a versão base E a versão completa custa R$ 22,00 então a versão base aí já está de bom tamanho Da Capcom rapaziada ainda temos também o clássico Duck's Tales Remastered Lançado em 2013 aqui na Steam O clássico jogo de aventura em plataformas também Saindo agora por R$ 7,49 bem baratinho Além de Remember Me e também Lost Planet 3 Ambos com 80% de desconto O Remember Me que é um jogo de ação bem bacana com temática Cyberpunk Está saindo agora por R$ 9,99 aqui na loja Enquanto isso Lost Planet 3 de 2013 O jogo de ação tiro porrada e primeira pessoa também Sai por R$ 9,19 em sua versão base E a versão completa custa R$ 15,00 durante essa promoção até o dia 20 de junho Nessa nova relação de jogos baratos na Steam também temos o excelente jogo independente The Last Campfire Saindo por apenas R$ 9,39 Com 80% de desconto Um game bem bacana lançado em 2021 pela Hello Games Enquanto isso aquele excelente jogo de roguelike de ação com aquela câmera superior Chamado de Godstriker Está saindo por R$ 5,79 aqui na Steam Com 80% de desconto até o dia 14 de junho O menor preço histórico do The Crew Ainda ficará ativo na Steam rapaziada Até o dia 15 de junho No qual o game publicado pela Ubisoft lá em 2014 Sai por R$ 13,49 em sua versão base 85% de desconto Menor preço histórico desse game Enquanto isso o Super Hot O interessante jogo de FPS Que não é um hentai tá É o Super Hot Um jogo de FPS Tá saindo por R$ 18,00 Não é a melhor promoção do game A melhor promoção foi de R$ 12,00 Beleza? Bom, outras opções baratas de jogos para PC São os games da franquia de Bioshock Já que o Bioshock Remastered O primeiro game remasterizado Tá saindo por R$ 7,49 Enquanto isso o Bioshock 2 remasterizado Sai por R$ 4,49 85% de desconto E ao realizar a compra desse Bioshock 2 remasterizado Você também recebe uma cópia extra Do jogo original Sem ser a versão remasterizada Beleza? Essa promoção da franquia de Bioshock Ficará ativa até o dia 14 de junho Aqui na loja E temos também o jogo brasileiro Dandara Trials of Fear Que custa apenas R$ 5,99 Na Steam Até o dia 14 de junho Se eu não me engano É o menor preço histórico desse game Também aqui na loja de Steam Lembrando que Dandara Foi entregue de graça pela Epic Games Lá em 2021 E enquanto isso O clássico Assassin's Creed 2 Tá saindo agora por R$ 18,00 Na Steam 70% de desconto Até o dia 15 de junho Alguns jogos publicados Pelo Xbox Games Studios Para PC Também aparecem nessa lista Que eu separei de jogos baratos Rapaziada Onde temos aí o State of Decay Na sua versão Year One e Survival Saindo por apenas R$ 9,49 Com 75% de desconto Até o dia 15 de junho Daí também temos o clássico Fable Anniversary Clássico jogo de RPG de mundo aberto Lançado lá em 2014 Saindo por R$ 19,19 Porém o menor preço histórico Foi de R$ 9,59 Também temos o jogo independente Que foi publicado pelo Xbox Games Studios 2013 O Dust Eles e Antel Tá saindo agora por R$ 6,24 Ótimo preço também rapaziada Até o dia 15 de junho Esse game roda em várias batatas gamers E também tem cartas colecionáveis Aqui na loja E não menos importante Também temos o Hellblade Senna A Sacrifice Que custa apenas R$ 13,99 Na Steam até o dia 15 de junho Ficará com 75% de desconto É um bom preço Geralmente esse game Sempre sai por R$ 14,00 Nas promoções Então tá valendo a pena Um ótimo preço Para esse game rapaziada E também temos aqui Alguns jogos da Devolver Digital Como My Friend Pedro Que é um jogo bem bacana De ação, tiro, porrada E bomba em 2.5D Que sai por R$ 14,99 Até o dia 15 de junho Também temos o Psychonauts 1 de 2005 Saiu agora por R$ 3,99 Na Steam 80% de desconto E tem aí cartas colecionáveis Também temos o excelente Moonlighter Que recebeu o menor preço histórico Também na Steam Saindo agora por R$ 6,15 85% de desconto E também o menor preço De sempre Do Children of Morta Que sai por R$ 11,87 Aqui na Steam Até o dia 19 de junho Com 75% de desconto Vale a pena aí a promoção Para esse excelente Roguelike Hack and Slash Lançado em 2019 Pela Eleven Beats Studios Eu acho que eu falei Devolver Digital antes Mas eu confundi Esse game Foi publicado pela Eleven Beats Studios Beleza rapaziada E também temos o game Mais barato desse vídeo Na Steam Que é o BitCop Saindo agora por R$ 2,79 90% de desconto É o game mais barato Que você vai encontrar Neste vídeo É um jogo bem divertido Com gráficos pixelados Lançado lá em 2017 Enfim rapaziada Essa é a lista aí Com 25 jogos baratos De PC Por menos de R$ 20 Desse domingão Comentem aí embaixo O que vocês acharam Sobre os destaques de hoje Lembrando que a lista completa Com os 25 jogos Estará aqui no meu site Nessa página Com o Resident Evil 4 De Thumb Aqui eu deixei A versão em texto Para quem tiver interesse E também a lista completa Beleza? Então acesse a game Playcasts.com.br Ou pelo link Que eu vou deixar Aí embaixo Na descrição Beleza? Bom Comente aí embaixo O que você achou Sobre os destaques de hoje Se você conhece Outro game Que está saindo Por menos de R$ 20 Que não apareceu Nesse vídeo Deixe a sua recomendação Aí embaixo também Beleza? Bom Espero que vocês tenham gostado Do conteúdo Se gostou Deixa o like Compartilha com os amigos Desejo um ótimo domingo E falou Grande abraço E até mais